Bola pra área, vem a cobrança na pequena área, o toque, goooooool do Figueirense. Aos dois minutos comemora a torcida do Figueira. O Fábio socou a bola, ela bateu no jogador do Cruzeiro e entrou. Bola bateu na cabeça do Marquinhos Paraná e foi morrer dentro do gol. Um para o Figueirense, zero para o Cruzeiro.